Ocum de lê, papá, ocum e gê Ocum aê, para ocum e gê Ocum de lê, papá, ocum e gê Ocum aê, para ocum e gê Na ronda de Ocum, meu santo protetor Com o poder de sua espada, eu defendo o meu amor É o guardião da terra, major dos orixás Ocum é o deus da guerra, mas guerreia pela paz Onde eu for que o mal se esconda e não saia de onde está Porque eu tenho o gum de ronda no clarão do meu olhar Ocum de lê, papá, ocum e gê Ocum aê, para ocum e gê Ocum de lê, papá, ocum e gê Ocum aê, para ocum e gê Ocum, ocum e gê Ocum, ocum e gê Ocum, ocum e gê Eô, eô, chegou Ogum com seu marinho Eô, eô, é de demanda Ogum de ronda chegou Ogum de lê, papá, Ogum e gê Ogum maiê, bará, Ogum e nê Ogum de lê, papá, Ogum e gê Ogum maiê, bará, Ogum e nê Na ronda de Ogum, meu santo protetor Com o poder de sua espada Eu defendo o meu amor É o guardião da terra, major dos orixás Ogum é o deus da guerra Mas guerreia pela paz Onde eu for que o mal se esconda Que não saia de onde está Porque eu tenho Ogum de ronda No clarão do meu olhar Ogum de lê, papá, Ogum e gê Ogum maiê, bará, Ogum e nê Ogum de lê, papá, Ogum e gê Ogum maiê, bará, Ogum e nê Eô, eô, chegou Ogum com seu marinho Eô, 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 chegou Ogum com seu marinho Eô, 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 é de demanda Ogum de ronda chegou 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 Legenda Adriana Zanotto